Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, Fala Carlão que é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado hoje, agora do meu lado mesmo aqui, a Fátima Mota. A Fátima Mota é administradora, professora, psicanalista, ela é uma figura humana extraordinária. Vocês viram aqui agora o gatinho dela, a gata dela tem acho que nove gatos. Então, isso diz um pouco da personalidade maravilhosa que é e eu queria agradecer imensamente a presença dela. Obrigado aqui por você estar aqui no Fala Carlão, viu? Eu que agradeço, Carlão. Nossa, nem falo, é um prazer, eu estou me sentindo assim honrada de estar aqui hoje, no último dia do ano. Nossa, é uma honra, obrigada. Escuta, que ano diferente, né? Nem fale, Carlão. Você sabe que eu achei que até que a gente não ia poder estar assim lado a lado? Pois é. Só com a telinha? Não aguento mais aquela telinha quadradinha, né? Foi um ano bastante diferente, bastante desafiador, que eu entendo que pegou cada um de nós em vários aspectos, né, Carlão? Pegou no aspecto profissional, pegou no aspecto pessoal, pegou no aspecto familiar. Eu acredito que é um grande ano, porque é um ano de grande aprendizado. Um ano... Olha, e na verdade, Ju, Fátima, eu queria te falar o seguinte. Para todos vocês aí que não perdem nenhum Fala Carlão, tenho até falado um pouco desse assunto com vários convidados. Lá atrás, lá no começo, eu achei que... Nossa, o mundo acabou. Eu achei que ia... Sei lá, eu achei que a gente ia fechar as portas, que a gente ia morrer, enfim. Mas, não, o ano nos deu muitos aprendizados. Claro, teve toda essa tristeza dessa doença, enfim, de pessoas que morreram, enfim. Que avaliação que você faz disso tudo? Olha, Carlão, eu sempre entendo que todas as mudanças, elas são um presente que a gente recebe, né? E este foi um presente, um presente doloroso, e que, se você quer saber, eu acho que a gente ainda não aprendeu a lição toda. Pois é, eu tenho conversado com algumas pessoas, umas são mais otimistas que as outras. Você está otimista com o ser humano? Que lado você acha que ficou mais evidente das pessoas? Então, eu vou te dizer uma coisa, Carlão, eu acho que quem já tinha uma propensão para melhorar, melhorou ainda mais. Quem tem uma visão humana, conseguiu desenvolver mais essa visão. Quem tem uma facilidade de adaptabilidade, de flexibilidade, conseguiu trabalhar mais. E eu estou falando de várias áreas, né? Então, os líderes que já estavam preparados, que já vinham se preparando para isso, passaram por esta situação de uma forma muito mais tranquila. Por outro lado, pessoas que têm uma baixa percepção sobre a humanidade, sobre uma visão sistêmica, sobre um todo maior, acabaram se aproveitando e continuam se aproveitando, né? Com o aumento de preços, com tudo isso que a gente está vendo. Então, quem não tem uma visão humana, não adquiriu em função disso, sabe? Isso que é uma pena. Então, eu não diria que eu estou nem de um lado, nem do outro. Eu acho que quem era bom ficou melhor e, infelizmente, quem ainda não tinha alguns valores, só se tomou um baque muito grande, com a perda de alguém muito próximo, é que começou a despertar. Mas eu acredito que ainda nós temos um caminho a percorrer. Eu não acredito que isso foi bastante para nós. Mas trouxe muitos aprendizados, né? Trouxe, acho que, muitas coisas boas para aqueles que querem enxergar. Olha só, gente, eu pergunto, você quer enxergar ou não quer enxergar? Ô, Fátima, o nosso público quer saber da Fátima. Eu queria, eu queria, eu começo sempre, tenho começado sempre os meus falacarlão. Eu peço para as pessoas se apresentarem, elas dizerem onde que elas nasceram, o que que elas estudaram, o que que elas fizeram. E eu não vou fazer diferente, não. Eu quero que você conte aqui a sua história, assim, dá um resumo aí para nós. Tá bom. Então, da minha história, eu nasci em São Paulo, meu pai era português, não sabia nem ler nem escrever. E minha mãe era uma professora, já falava italiano, falava francês, tocava violino, tocava piano. Então, imagine a situação como era interessante. Eu fui criada num apartamento, não me deixavam brincar, eu tinha que estudar. E eu era valorizada porque eu estudava, então, portanto, eu estudei a vida toda. A partir daí, eu fiz todos os meus estudos, casei, descasei, casei, descasei, casei, descasei, né? Foi uma fase bastante interessante da minha vida. Fui executiva de grandes corporações, consultora, trabalho com consultoria desde então. Eu vou dizer que eu sou uma baita buscadora, viu, Carlão? E um ser em constante desenvolvimento, em constante crescimento. Você tem, sim, algumas conexões com o agronegócio, porque você já trabalhou. Inclusive, me conta essas passagens aí. Então, eu trabalhei na Duratex, na época da ração Anhanguera. Eu trabalhava muito, inclusive, nas fazendas, etc. Então, como colaboradora. E trabalhei prestando consultoria para algumas empresas, como, por exemplo, a Bayer. Trabalhei bastante e hoje continuo trabalhando, dando coach para alguns donos específicos, alguns CEOs específicos do agronegócio. Você vê, então, que a Fátima... Olha o que eu ganhei aqui. Eu ganhei da Fátima esse livro aqui, ó. Ter e Ser na Vida Corporativa. Fátima, você escreveu esse livro aqui em parceria com a Ana Costa. Eu quero que você... O que eu vou encontrar aqui, quando eu começar a ler? Então, você vai encontrar aquilo que você queria saber. Quem sou eu, né? Então, você vai encontrar desde a minha história, mas eu acho que o mais legal é depois que eu vou dando algumas dicas para a liderança. Então, por exemplo, uma primeira reflexão é Coragem, simplicidade e amor combinam com a vida corporativa? Combina. Eu acho que sim. E muito, né? Uma segunda reflexão que é missão pessoal e foco. Aí está a força. Aliás, pensando em final do ano, é muito importante a gente parar e pensar qual é a minha missão, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui? A troco do quê eu levanto todos os dias? Aonde que eu coloco a minha energia? Você sabe que, há um tempo, eu levantava com a seguinte pergunta. Onde é que você coloca a tua energia? Por que você faz o que você faz? E essa pergunta ficava, né? E era uma pergunta mesmo. Não era nem minha essa pergunta. Ela vinha. Até a hora que eu comecei a entender a importância de cada um de nós termos consciência de onde se coloca a energia nossa. A serviço do quê? Sabe? A serviço do quê que a gente trabalha. Então, eu acho que vale a pena essa segunda reflexão. A terceira reflexão é ser e ser com, que fala disso aqui. Ou seja, que fala o trabalho em equipe, que fala da importância das conexões, que fala da importância de nós não estarmos sozinhos, mas de construirmos coisas em parceria. E hoje, aliás, pensando também nessa virada de ano, eu acho que é uma coisa importante pensar, né? Qual é a parceria que eu tenho que fazer? Que parcerias são importantes? Que parceria que eu deixei de fazer? Que parceria que eu não quero mais para a minha vida, porque isso não vai resolver nada, sabe? Eu acho que é uma parte boa. A quarta reflexão é assim, não dá para ser perfeita. Tem um ditado que diz que feita é melhor que perfeita. Pois é, pois é. E assim, não adianta, né? E eu acho que essa pandemia, pensando no que nós aprendemos nesse ano, uma coisa que eu acho que ficou muito clara é que não dá para ser perfeito mesmo. Que nós tivemos que, por exemplo, fazer um home office onde nós não tínhamos certeza de nada, onde não dava para ser perfeito, onde as coisas precisaram ser ajustadas e precisaram acontecer. Se a gente pensa em metodologias ágeis, né? Hoje, o Mindset Ágil traz exatamente isso. Olha, você não precisa ser perfeito, você precisa colocar... O que você falou mesmo que você faz? Você faz planejamento, não é? Fazejamento. Fazejamento, que é isso, sabe? Não adianta você querer ser perfeito, você precisa executar. Então, é isso, não dá para ser perfeita. E a quinta reflexão é agradecer, 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 agradecer. Gente, eu vou adorar ler esse livro aqui. Show de bola. Ó, vocês estão perguntando o seguinte, ó. Hoje é 31, trouxe a Fátima aqui porque ela é especialista em liderança, já treinou quantas pessoas? Mais de 30 mil líderes. Mais de 30 mil líderes. E a gente que tem esse público, você precisa vir para o agronegócio. Fátima, como é que faz para você estar aqui mais presente? É, é só vocês me convidarem que eu vou estar, com certeza. Vai ser um grande prazer. O povo que não perde nenhum Fala Carlão aí, vai te achar onde? É o meu site, né? Que é Fátima Mota Treinamentos. Também no Facebook, no Instagram, vocês me acham. No YouTube, tem um canal do YouTube, Fátima Mota Treinamentos. E ligando para mim. Ô, Fátima, vamos fazer o seguinte, ó. E quem ligar e falar que é do Fala Carlão vai ter um tratamento VIP lá, viu? Com certeza, com certeza, sem dúvida alguma. Escuta, vamos... Eu quero aproveitar para fazer uma reflexão aqui, um pouquinho sobre... Duas coisas especificamente. Sobre liderança, mas antes de falar de liderança, eu queria falar sobre a importância de autoconhecimento. Autoconhecimento, eu acho que está na raiz de líderes e saber, assim, ser um bom líder, começa a ser um bom líder de si mesmo. E para ser um bom líder de si mesmo, autoconhecimento talvez seja a primeira palavra. Eu queria que você fizesse uma reflexão, falasse sobre isso. Ok. A primeira coisa que um líder precisa fazer é entender por que ele quer ser líder. porque é onde está a missão dele, qual é o propósito dele. E, às vezes, quando um líder só pensa em dinheiro e esquece que tem alguma coisa por trás, ele se perde. Para isso, ele precisa começar a se conhecer, conhecer as suas emoções, conhecer os seus pensamentos, saber quem ele é. A gente tem um celular e tem que conhecer para poder utilizar o celular da melhor forma. E a gente não se conhece. Então, o que acontece? As nossas emoções, a nossa mente, acabam tomando conta de nós, em vez de nós dominarmos a nossa mente e a nossa emoção. E dominar não quer dizer trancar e controlar, quer dizer saber aproveitá-las da melhor forma. Isso, para mim, sempre foi um desafio, né? Eu sempre procurei. E, quando eu procurava, eu achava coisas que não me satisfaziam. Até a hora que eu encontrei o Enneagrama, que eu já comentei isso com você, e o Enneagrama me ajuda muito a me entender e ajuda as pessoas que eu treino a se entenderem também e entenderem os seus colaboradores. Por que uma pessoa é diferente de mim? Por que uma pessoa pensa, sente diferente de mim? Então, eu não posso exigir do outro aquilo que eu sou, porque o outro é o outro. Mas como é que eu entendo essas diferenças? Então, a partir do momento que eu me conheço, eu também começo a entender como é que o outro funciona. E aí as relações são muito mais harmônicas, aí as relações são muito mais tranquilas, aí as relações, elas são muito mais produtivas, seja no nível pessoal, seja no nível profissional. Então, para mim, o Enneagrama foi uma chave e por isso que eu sou professora de Enneagrama, dou consultoria de Enneagrama, faço atendimentos com isso, porque ajudam no crescimento rápido e no desenvolvimento. Mais um spoilerzinho, mais uma palavra de ordem nesse mundo que a gente vive, que é a tal da ansiedade. Como é que a gente lida com isso? Olha, viva o seu dia 31 de dezembro. Show, né? Ou seja, viva o aqui e agora. Entenda que o maior presente é o presente. Não adianta eu estar aqui e falar assim, meu Deus do céu, mas eu tenho que fazer A, B, C, D. Não, eu estou aqui com o Carlão, então eu vou aproveitar o máximo esse momento. E não tem expectativa desse momento. Ele vai ser aquilo que tem que ser. E por isso ele é muito gostoso. Claro, vocês podem estar dizendo assim, poxa, mas como é que você pensa nisso quando você fala em uma empresa? Tudo bem, faça o seu planejamento, tenha o seu olhar mais para frente, tenha a sua visão, porque é importante ser visionário, é importante você enxergar além. Mas quando você estiver no presente, viva o presente. E o planejamento, como é que você falou, Carlão? Planejamento. E que é uma coisa do? Do presente. Do presente, né? Eu estou fazendo agora, deixa eu fazer um bom planejamento. E aí eu vou dia a dia trabalhando com calma, sem pressa. Porque a pressa, e isso que para mim é importante, nós esquecemos da importância de construir as coisas. A gente esquece que para uma plantinha dar o seu fruto tem um tempo. É que a gente começou a encurtar todos os tempos. E aí a gente acha que dá para encurtar tanto que chega uma hora que a gente fica, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E preciso o quê? De repente vem um vírus desse e te coloca numa cama? Aliás, eu acho que esse vírus ensinou muito a gente a poder falar, espera um pouco, olha, as coisas têm o seu tempo. Ninguém apressa o rio. O rio é o que é. Obrigado, viu, querida? Show de bola, sorpresa. Eu que agradeço e que 2021 seja o presente que tiver que ser. É isso aí, gente. Então, esse foi mais um Fala Carlão. Sempre na prateleira de cima e a gente extrapolando as prateleiras do agronegócio. Extrapolando e trazendo pessoas maravilhosas aqui, como a Fátima. Forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu! Tchau, tchau!